Música Namastê, meu nome é Alessandra Nirvan, eu moro na Índia E hoje nós estamos levando vocês pra IKEA Uma loja de móveis, utilidades domésticas, produtos de decoração Enfim, muitas coisas legais Aqui em Hyderabad, na Índia Então a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente está chegando lá Porque a gente veio de metrô E a gente está adorando essa aventura de conhecer a cidade de metrô Vamos lá com a gente Música 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 Então já chegamos aqui com ofertas, tapetinho de banheiro R$199, que na verdade são R$200, né? Vamos explorar Tá cheio de gente, a gente vai dar uma olhada Tudo que tem de opção por aqui Vamos mostrando Música 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 Olha aqui, Jony, pra nossa gaveta da cozinha Música 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 Esses de inox aqui são bonitinhos, né? Pra beber Música 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 Ali no vaso está escrito Do not use for display only Ah, então não é pra usar o vaso sanitário Música Quer dizer que alguém deve ter usado Aí depois eles falaram Tem que fazer alguma coisa É, não pode usar É só pra display É, não pode usar 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 A gente entrou errado na loja A gente entrou pela saída Agora a gente tá tudo perdido aqui Porque a gente não sabe Onde é que é Aonde A gente tá aqui? Só que a gente tá aqui A gente tá aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, pessoal. A gente gastou 4.600 rupias, compramos 19 objetos e eu acho que valeu a pena, né? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e namastê. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.